Oi gente, tudo bem com vocês? Conforme eu mostrei no meu vídeo de favoritos, alguns meses atrás, eu falei que eu tava usando esse creme aqui ó, que ele é um Nivea Anticelulite, pernas relaxadas, e eu falei pra vocês que eu tava gostando muito, eu tava usando da Goicotia, que também ajuda na prevenção de varizes e a anticelulite, tá? Aí eu resolvi mudar, porque eu tava pagando na faixa de R$50,00 aqui da Goicotia, e esse aqui, gente, eu achei por R$29,90, e eu comprei na farmácia. Eu fui no Pão de Açúcar esses dias, que é o mercado, e eu achei por R$40,00 esse mesmo creme, então assim, eu acho que vale mais a pena comprar na farmácia, porque tá na faixa de R$29,90. Bom, gente, o que eu posso falar? Eu tô usando há uns 3 meses, ou 4, esse creme aqui, e eu tô gostando demais do resultado, tá? Ele melhora totalmente aquele aspecto de laranja da sua pele, sabe? Aquele aspecto de casca de laranja, melhora totalmente, e eu vou ler pra vocês o que contém aqui, quais são os ingredientes, tá? Ele tem Q10, que é aquele mesmo ingrediente que tem no Nivea, do creme pro rosto, né? Que faz muito bem pra pele. Tem carnitina e tem cafeína. Cafeína é muito bom pra circulação, né? Então, ela ativa bastante, o que ajuda na melhora da celulite. Agora eu vou ler pra vocês aqui atrás o que tá escrito, tá? Pra... os efeitos que ela causa. Então aqui, fórmula altamente eficaz, que penetra profundamente na pele, hidratando por mais de 24 horas, é verdade. Por mais de 24 horas, ele hidrata, porque sua pele fica... se você toma banho à noite, no dia seguinte, tá super hidratada a sua pele ainda, sabe? Melhorando visivamente a aparência da celulite. Verdade, gente. Contém mentol, que refresca e ajuda a melhorar a circulação, aliviando a sensação de cansaço e inchaço nas pernas. Realmente, quando você passa, você sente aquela refrescância, sabe? Parece uma bala de hortelã. Então, realmente, tem esse aspecto de refrescância que o mentol produz, tá? Pode ser aplicado em áreas com varizes. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu percebi, sabe essa parte abaixo do joelho, que geralmente aparece aquelas veinhas, eu também achei que melhorou, gente, tá? Inclusive, mais que o Goicotia. Fórmula dermatologicamente testada. Aí, aqui tá escrito assim, use o produto diariamente massageando a pele, tá? Então, após o banho, você vai lá e massageia a pele com esse creme aqui. E, gente, em um mês, eu já senti minha pele mais linda, sabe? A parte da frente da minha coxa, ela tava com algumas celulites e a parte lateral também. Esse barulho ali é porque tem gente colocando um armário no quarto da minha mãe, tá? Então, ignorem esse barulho de durex aí que eles estão colocando. Então, gente, eu percebi uma melhora muito grande. Esses nódulos parece que dissolveram, tá? Eu senti isso e a pele ficou muito mais hidratada e muito mais bonita. E parece que ficou mais firme também. Eu tô fazendo academia cinco vezes por semana e tô fazendo dieta. Isso também ajudou. Mas também, gente, só um creme, todo mundo sabe que não é milagroso, né? Você tem que ajudar. Uma água, ó. Eu fico com a minha garrafa de água, tá ali. Tô tentando beber duas garrafas de um litro e meio, que dá três litros. Às vezes eu não consigo, mas eu bebo chá também, diminui o refrigerante. Não cortei, não diminui. Só zero eu tomo, normal eu não tomo. Então, assim, tudo é um conjunto. Se você quiser melhorar, você tem que fazer uma caminhada, você tem que fazer uma dieta, tomar muita água. Mas, esse creme aqui, em comparação com a água e cocheia, melhorou muito mais a minha celulite, tá? No bumbum também, na coxa. E aqui embaixo, nessa parte aqui, abaixo do joelho, deu uma clareada nas veinhas. Sabe aquelas veinhas? Como eu sou muito branca, aparece as veinhas, que às vezes dá aspecto de varizes. Até isso deu uma melhorada e eu não tô tomando sol. Então, ou seja, tá melhorando bastante. Tá? Então, eu indico pra vocês esse produto aqui, tá? Ele não é caro e é uma coisa a mais pra você se cuidar, né, gente? Pra você tratar sua pele, né? Eu só passo na perna das coxas e no bumbum, só, tá? No resto do corpo eu não passo ele. Eu gosto de passar muito ele à noite, depois do banho, quando eu chego da academia, eu tomo banho e passo ele, né? Então, eu gosto bastante. E de manhã, às vezes eu passo, às vezes não. Quando eu tomo banho de manhã, às vezes eu passo, às vezes não. Eu sempre tento passar, mas às vezes não dá tempo. Porque eu tô meio atrasada, né? Sabe como é que é? Então, aí não dá tempo. Então, gente, é isso. Foi essa resenha. Ó, esqueci de falar pra vocês que ele é um creminho branco, assim, tá? Bem fácil de espalhar. Tem um cheirinho gostoso. Aquele fundinho de mentol, sabe? Você sente aquele fundinho de mentol. Não é nada gritante, você não vai ficar sentindo cheiro de creme na sua pele. Quando você passa, ele vai desaparecer. Então, é mara, tá? Pode comprar, que vocês vão gostar. Se vocês comprarem, me deem aí um feedback pra saber se vocês gostaram ou não, tá? Então, gente, foi esse o vídeo, essa resenha, essa breve resenha desse creme, que eu prometi que eu vim a trazer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um joinha. Meu Instagram é CamilleSmiley, tá? E é isso. Beijinhos pra todos e pra todas e até o próximo. Tchau!